Se você sempre tem interesse de procurar jogos, consoles ou até os próprios consoles da nova geração por um ótimo preço, você precisa conhecer a Promobit, uma comunidade onde compartilha as melhores promoções da internet e você ainda pode colocar para te avisar quando um item específico que você quer entra em promoção. Para acessar a Promobit, basta você ir no link aí na descrição e conferir. Semana retrasada trouxemos o vídeo aqui falando sobre speedruns que assustaram os desenvolvedores, o vídeo que recebeu um feedback muito bom de vocês e tem muitos mais jogos aí que os desenvolvedores aí viram e fizeram uma react dessas speedruns, que inclusive é um quadro muito interessante feito pela IGN. Eu vou linkar aqui estes quadros de todas as speedruns que você vai encontrar da IGN, que os desenvolvedores foram lá e reagiram e fizeram em forma de vídeo. E a gente vai pegar aqui speedruns interessantes em que os caras ficaram bem bolados ali e assustados com o que a comunidade conseguiu fazer em speedruns e o que os jogadores fazem em truques de speedruns que nem os caras acreditam direito e realmente é cômico de se ver. Então antes de começar o vídeo, se você puder deixar aquele like, se inscrever no canal, eu agradeço bastante. Puxa o banquinho, saia aqui do nosso lado e vamos ver essas speedruns maravilhosas. Bem, Hitman ele deu o que falar com um primeiro cenário ali de speedruns, porque o Hitman dentro de cada missão, ele tem um contador ali, então você tem mais ou menos noção de quanto tempo você levou para fazer uma missão. E o que tinha chamado a atenção muito tempo atrás, foi que os caras conseguiram terminar a primeira fase de Hitman em 9 segundos, algo que hoje já caiu para 6. E o jogo, ele funciona como se você não jogou Hitman? Você tem alvos ali que você tem que eliminar, e para isso você precisa pegar algumas informações, pegar brechas, conseguir oportunidades para você conseguir derrotar esses alvos. Porém, se você for bom o suficiente e saber calcular os tiros certinho, talvez você consiga já ir direto para o alvo, ainda mais os caras que fazem speedruns que já sabem tudo o que tem que fazer. E basicamente esse é o início da fase, então eles já miram nos dois alvos, dá dois tirinhos e vai para a saída. Acabou a fase e leva 6 segundos apenas. O muito interessante é que os desenvolvidores ficam rindo disso, e um fala, caraca, eu levei um ano para fazer essa fase e já acabou. É, senti muito triste pelo cara, mas a reação é muito divertida. 6 segundos. Eu quase não sabia o que aconteceu. Sim. Esse alvo took like a year to make, right? Apenas. At least you used the guns I made. E são vários momentos que os desenvolvedores tentam entender algumas coisas em que o cara faz, porque às vezes é tudo muito rápido. Ele atira em alvos simplesmente longe demais, ele consegue acertar. E existem até momentos ali em que ele acerta um objeto e que cai em cima de uma pessoa e que os desenvolvedores ficam, como ele sabia que a pessoa estava ali, sabe? Aí um falar deve ser pelo tempo. Em tal e segundo a rotina daquele NPC, ele deve passar por ali, ele conseguiu atirar e acertar aquele NPC ali. E os caras ficam tentando deduzir algumas coisinhas, porque realmente as coisas acontecem muito rápido em Hitman, porque você tem que simplesmente eliminar alvos. Então se você já sabe onde está, você vai espalhar rapidão os negócios. E basicamente é isso os speedruns de Hitman, né? O que deixa o jogo bem rápido. E ele é zerado ali em 15 minutinhos, algo bem rápido mesmo. Existe uma série de movimentos que o speedrunner usa que deixa os desenvolvedores rindo em muitos momentos, que é engraçado. Ele, por exemplo, joga um explosivo ali e sai. E no determinado tempo ele ativa, porque ele sabe que o target, o alvo vai passar por ali e explode. É umas técnicas bem interessantes para deixar o jogo muito rápido, que os desenvolvedores morrem de rir e nem imaginam que tinham essas possibilidades. É algo bem interessante de se ver. Outro jogo aqui é o Slay the Spire. Um jogo que ele até tem uma dificuldade boa. É um jogo que mescla combates ali por turnos com cartas. Onde você tem todo o elemento de aleatoriedade, porque ele é um jogo que vai se gerando procedualmente. E aqui os caras conseguiu terminar o jogo em 5 minutos. Algo que os desenvolvedores também ficam bem ali assustados. E eles ficam rindo em alguns momentos da velocidade que o cara mexe. Porque o jogo, por ele ser um jogo que mescla elementos de cartas, você frequentemente está mexendo ali nas cartas, selecionando cartas de recompensa, menu. E o cara mexe muito rápido, que os desenvolvedores até falam, mano, eu nem vi o que ele pegou ali, o cara mexe num bagulho muito rápido. Uau, ele escolheu a carta antes de eu ver as opções. E o engraçado é que os desenvolvedores, eles brincam ainda, falando que, pô, o cara terminou em 5 minutos, um pouco mais de 5 minutos, vamos colocar uma conquista aí, que o jogo tem que zerar em menos de 5 minutos pra galera ficar doida, sabe? Então os caras fazem umas brincadeiras interessantes. E outra coisa que eles comentam um pouquinho sobre essa coisa de speedrun, é que o cara está jogando numa versão bem antiga do jogo. E ele fala que, bem, a gente corrige bugs, mas quando a gente vê que é um bug de speedrun, ou é um bug que não vai, tipo, impactar uma pessoa que está jogando normalmente, a não ser que seja fazendo speedrun, a gente nem mexe. Algo que eu achei bem interessante, porque existem muitos desenvolvedores que, só por ver um bugzinho numa speedrun, os caras tiram, assim, sendo que, geralmente, o público normal nem vai descobrir esse debug, porque é algo que, às vezes, necessita de uma dificuldade a mais pra fazer. Isso aí foi bem interessante dos desenvolvedores. É um jogo bem simples, um indie, né? Mas que foi bem legal a mente dos desenvolvedores reagir nessa speedrun, embora os momentos cômicos deles vendo a velocidade do cara jogando é bem interessante. Outro jogo que é bem divertido, porque os desenvolvedores, eles são bem engraçados e animados, é do Tony Hawk 1 mais 2 Remastered, a versão de Remake Zona do Tony Hawk. E aqui, né, pra você terminar as fases, tem que fazer os objetivos dela. E o cara jogando, o speedrunner, o cara joga muito ninja, velho. Você que não entende 100% de Tony Hawk, você fica perdido nas manobras, porque o cara é muito rápido. Tão rápido que o primeiro level, ele termina em 24 segundos. E acontece um efeito muito parecido com o Hitman, que é o fato da desenvolvedora ter levado 6 meses naquela fase pro cara terminar em 24 segundos. Outras coisas é que os desenvolvedores ficam falando, pô cara, eu achava que eu era bom no jogo, porque a gente testa bastante, a gente joga bastante, mas aí a gente vê esses caras jogando e a gente pergunta, como que o cara faz esses truques, sabe? Então muitas coisas, os próprios desenvolvedores aprendem com os speedrunners, que é muito engraçado. Tem manobras, inclusive, que o cara faz pela parede, que ele sobe e que os caras se assustam, porque ele fala, caraca, como que ele fez isso, sabe? Não era pra ele ter feito isso. E outras algumas manobras, e que alguns desenvolvedores até falam, até hoje eu tenho problema com essas manobras, e o cara faz tranquilamente aqui. O legal é que aqui, em muitos momentos, o jogador usa algumas plataformazinhas pra poder conseguir subir em lugares que não eram pra subir desta forma, e que os desenvolvedores não sabiam. Inclusive uma brinca, ele fala, vamos contratar esse cara, porque ele descobre um monte de coisa que a gente não sabia que tava lá no jogo. É uma speedrun bem divertida, ainda mais com os desenvolvedores participando, e é engraçado que colocaram logo um dos desenvolvedores responsáveis pela colisão do jogo. Algo que os speedrunners não respeitam muito, justamente a colisão. Em muitos momentos, ele usa justamente essa colisão pra subir prédios, por exemplo, em alguns bugs muito doidos. Então é muito legal ver os desenvolvedores assustados com isso aqui. E pra finalizarmos, nós temos aqui a speedrun do jogo Hades, que foi também feita em 25 minutos, e essa speedrun é aquela fase inicial do jogo, ou seja, no Hades você vai falecendo, e você vai desbloqueando algumas coisinhas, principalmente o espelho ali, onde você dá um mini upgrade no personagem, o que te ajuda a ir progredindo no jogo. Porém essa speedrun de 25 minutos é justamente a primeira run de todas ali do jogo, em que dá pra você zerar. Então ela é muito mais difícil, né? E os desenvolvedores, eles gostam bastante, ficam assustados pela habilidade do cara, que alguns minutos de jogo, ele ainda não tinha perdido nem sequer um HP. Sendo que o personagem na primeira run do Hades é a versão mais fraca dele, eu poderia dizer dessa forma. Então, as coisas ficam bem mais difíceis. Sim, ele vai tomando um hit ou outro, conforme vai avançando o jogo, mas o cara joga muito bem isso aqui. E é engraçado que os desenvolvedores ficam falando assim, caraca, se você jogar normalmente, você não vai passar desse chefe aqui não, tá? Ele passou aqui porque o cara sabe jogar. O primeiro chefe, todo mundo basicamente falece pro primeiro chefe ali, porque você não conhece muito bem o jogo. E o cara não, o cara ele joga tranquilaço. Outra coisa que os desenvolvedores falam e que deixa o jogo bem mais desafiador é o fato de você ainda não ter cura entre os cenários, não ter ainda apresentado alguns itens de cura pro jogador, o que se torna muito mais difícil. Você não consegue curar com facilidade. O jogo não é feito pra você zerar na primeira vez, só que o cara consegue. E é isso que espanta os desenvolvedores. E é bem legal ver toda a run em geral. Aqui não tem muitos bugs, na verdade é só a habilidade do jogador. E o que espanta mais os desenvolvedores é justamente essa habilidade toda do jogador em conseguir terminar o jogo inteiro, basicamente sem os upgrades ali que você vai tendo no jogo, sendo que às vezes você leva umas 20 a 30 vezes pra conseguir completar a primeira vez o Hades. Então é bem interessante. Os desenvolvedores assustados com tudo isso. E eles falam aí, ó gente, nosso jogo não é rápido assim, tá? Você não vai terminar rápido assim. Ele faz nosso jogo parecer simples. O que é bem verdade. Quando você assiste uma speedrun, parece ser tudo mais simples. E meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo, um grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui! E fui!